Seu pai morreu protegendo esta cidade. Atenção, tropas! Alto! Ele te ensinou a seguir sua consciência em um mundo muitas vezes cruel. O que aconteceu? O pior dia em 18 anos. Quantos policiais? Oito. Estavam aqui por quê? Vieram por causa de um assalto. Estão atirando! Eles estão atirando! Policial ferido! Armas automáticas, dois atiradores. Tiveram treinamento. Quantos anos você tinha quando seu pai foi morto? Eu te jamei por um motivo. Eu vou achar eles. A gente matou policiais. A gente tem que fugir. Cara, vamos logo. O carro não é nosso. A placa é roubada. Se não pegarmos esses caras em três ou quatro horas, eles vão sumir. E como vai fazer isso? Fechem a cidade. Tem 21 pontes dando acesso a Manhattan. Fechem todas. Três rios. Fechem. Quatro túneis. Bloqueiem. Parem todos os trens e deixem o metrô dando voltas. E aí, a gente enche a cidade de policiais. Cara, isso não faz sentido. A jogada era pra 30 quilos. A gente achou 300. Eles vão ter que abrir a cidade pela manhã. Oito policiais mortos é uma coisa. Mas o mercado de ações perdendo bilhões de dólares é outro. Isso tudo é absurdo. Tem que ser muito poderoso pra mexer com esse tipo de coisa. Meu Deus. O que está acontecendo? Eu quero a verdade. Só isso. E falaram que você não tinha medo de nada? O cara que mata assassinos de policiais. E que vê o pai em todo policial que é morto. Ninguém chega perto. Ele é meu. Polícia, sai da frente. Sai. Você não vai conseguir fugir. Você é o único policial hoje que fala primeiro e atira depois. Eu vou descobrir por que tudo aconteceu. Você tem que representar. Você tem que representar. Você tem que representar.